Estão de volta aqui em nossos estúdios para a correção da atividade. Quatro questões interativas aí que vocês vão relatar o que acontece aí na realidade do local onde vocês trabalham, para que a gente possa socializar aqui e aprender, claro, cada vez mais. Temos já contribuições, professora? Sim, temos já da questão 1 e da questão 3. Então vamos iniciar a nossa questão 1. Então, a questão 1, eu vou fazer uma leitura de um conceito que eu trouxe uma montagem. A gente pegou uma experiência, uma explicação e a gente fez um conceito aqui, mas a gente vai, claro, socializar os outros que vinheram. De acordo com os nossos estudos, define com suas palavras a gestão democrática. Uma gestão democrática propõe refazer os principais conceitos que levam ao prejuízo da prática de uma educação de qualidade. Buscamos com esse tipo de gestão, transparência, participação e responsabilidades nas ações que são desenvolvidas dentro da escola. Os membros da escola não estão mais à margem das decisões, pois são sujeitos atuantes em todo o processo escolar. E o que a gente trouxe de conceito aí do pessoal dos polos? Nós temos uma contribuição da aluna Vera, do Polo Ouro Preto. Ela cita que o conceito de gestão escolar, na opinião dela, é uma participação de todos, ou seja, uma administração participativa. Esse conceito de gestão escolar democrática, desculpe, foi trabalhado na aula passada. E realmente, não existe o conceito engessado, um conceito único. Esse conceito é construído de acordo com a realidade de cada um no ambiente em que trabalha. Então, a nossa aluna Vera citou muito bem, é a participação de todos. Se formos pegar uma palavra-chave do conceito de gestão democrática, seria a participação de todos os segmentos dentro do contexto escolar. Então, ela priorizou, claro, a participação. Ela deu bem ênfase à palavra participação. Ou seja, que é um dos elementos constitutivos da gestão democrática. Exatamente. Vera de... Ouro Preto, do Polo Ouro Preto. Muito obrigada, Vera, pela contribuição. A questão número dois, tem uma contribuição? Até o momento não, professora. Em sua opinião, quais os principais entraves que prejudicam o desenvolvimento de uma gestão mais participativa? O que está impedido na sua escola, ou se não está, mas o que, na sua opinião, prejudicaria uma gestão mais participativa, as pessoas tivessem mais acesso às informações, pudessem contribuir mais? O que prejudica? Quais os fatores que interferem aí numa gestão mais participativa? Então, eu trouxe alguns aqui para a gente servir como exemplo. E, claro, vocês vão trazer as contribuições que vocês têm dentro da escola. Então, os entraves. Falta de conscientização dos membros da escola, falta de investimento de políticas públicas, falta de preparo dos gestores. Então, se eu não tenho uma pessoa, um líder que está à frente do comando da equipe, do direcionamento da equipe, se ele não tem um bom preparo para comandar essa equipe, ele não vai facilitar a participação dos membros, ele não vai deixar aberta essa participação, ele vai, claro, deixar engessado, ele vai impedir, de uma certa forma, que as pessoas tenham acesso às informações, às ações, que elas possam aí dar sua contribuição. Então, se ele não tem um preparo específico de liderança, né, de liderança, que é o principal fator que eu sempre coloco, um líder de verdade, ele conduz uma equipe, ele faz com que as pessoas se sintam à vontade de participar. Então, se há falta de preparo, há falta de investimento de políticas públicas e há falta de conscientização dos membros da escola do que é uma gestão participativa. Chegou alguma questão? Sim, nós temos uma contribuição do Polo, né, uma resposta da turma, do Polo Ouro Preto. Ele citou o conselho escolar, né, como exemplo de entrave na gestão democrática, quando ele cita, né, a turma, Ou seja, a turma respondeu essa questão número dois, entendendo que, na opinião deles, o presidente do conselho escolar, que seria o gestor da escola, o diretor da escola, ele não deve ser o dono da verdade, ele não deve se manter, como eu posso dizer, superior aos demais representantes do conselho escolar. Deve haver uma participação igualitária na tomada das decisões. Então, esse poderia ser um dos entraves que a turma colocou muito bem na gestão democrática. Ele só é um facilitador, ele está ali só na posição de condutor da equipe, não que ele vai ser, como foi colocado, o dono da verdade. Ele tem que deixar a equipe à vontade para poder colocar suas opiniões, para poder contribuir, se o líder se coloca nessa posição, eu decido, eu mando, não é bem assim, o que vocês estão colocando não tem nada a ver. Então, realmente, as pessoas vão ficar mais restritas a essa participação e vão acabar, realmente, até saindo da participação do conselho. E uma questão que eu posso até colocar nessa, na nossa atividade número dois, a respeito dos entraves na gestão democrática, além da participação, que a turma citou muito bem, seria que, muitas vezes, existe a solicitação da participação dos membros do ambiente escolar. Mas o que acontece? Eles se abstêm dessa participação. Então, isso aí já causa um entrave da famosa gestão democrática. Eles são convidados a participar, mas, no entanto, não se envolvem com as ações da escola. Então, deve ser analisado esses dois lados. Tem a divulgação? Vamos participar para construir uma escola de qualidade, uma escola participativa? Vamos. Mas nós, como representantes dentro da escola, também devemos ter essa, como posso dizer, essa capacidade de procurar essa participação, de nos envolvermos e não de nos abstermos da participação dentro da escola, das ações. Nós temos muitos requisitos ainda da antiga PP, aquele órgão fechado em que as pessoas ali nem conheciam os membros. Então, muitas vezes, nós não nos sentimos motivados a participar de um órgão que nos deixa à margem das decisões. Então, aí vai ser um trabalho das duas partes, dos membros da escola e dos membros do conselho, para que todos tirem essa visão de que o conselho escolar é um órgão isolado em que as pessoas não têm acesso e não podem participar. Isso mesmo. Tem mais contribuição? Até o momento não, mas, quando tivermos mais alguma contribuição, nós retomamos. Certo. A três. Entre os elementos que identificam uma gestão democrática, cite o mais fraco e o mais forte, analisando a realidade da sua escola. Você vai citar qual o seu ponto forte para compor, o que compõe os elementos da gestão democrática. O que a sua escola tem como ponto forte para se tornar uma escola democrática? E que ponto fraco? Quais os pontos fracos? O que está deixando como entrada? Então, vocês vão citar os pontos fortes e os fracos. Eu coloquei aqui, citando uma escola fictícia, o mais fraco, a autonomia. A escola não tem autonomia para tomar decisões, a escola se prende às decisões externas, à Secretaria de Educação, a escola não toma decisões voltadas para a sua característica da comunidade. E o ponto mais forte, que apesar de tudo, ela é uma escola transparente. Apesar de você estar amarrado às decisões externas, ela consegue mesmo assim expor para a comunidade, deixar claro para a comunidade as decisões que foram tomadas e deixar as pessoas à vontade para poder até questionar as decisões que foram tomadas. Mas é uma escola transparente como ponto forte. Chegou alguma, professora? Na questão 3, nós temos do Polo Centro, que citou. Eu acho que pela resposta, ele citou quatro elementos. A participação, o pluralismo, a autonomia e a transparência. Então, acho que ele pode ter colocado em ordem de... Isso, dois pontos fortes dentro do ambiente escolar. Se a escola quiser socializar, o que verifica na sua escola como ponto fraco, para que a gente possa socializar e também refletir a respeito, porque muitos pontos fortes das escolas podem ser o mesmo das outras. Alguns pontos fracos podem ser em comum a muitas escolas, então é importante que a gente socialize. A questão 4, no seu ponto de vista, quais ações os conselhos escolares podem promover para estimular a participação da comunidade escolar? Então, essa aí é uma questão bem reflexiva, porque a gente está falando de conselho escolar mais presente, mais fortalecido e mais aberto à tomada de decisões e aberto à participação da comunidade. Mas quais ações eles têm que fazer para que isso aconteça? O que o conselho escolar, a partir de hoje, ele pode fazer no seu planejamento para trazer a comunidade, tanto externa quanto interna, para a participação? A gente tem contribuição? Sim, temos sim. É do Polo Centro. Na questão 4, que cita, o conselho deve promover um ambiente agradável aos pais, conscientizando-o de sua responsabilidade e importância dentro da escola, sendo que o conselho deve acatar as sugestões e questionamentos da comunidade escolar. Tem a função de promover atividades que incentivem a comunidade a vir na escola, participar e ver o que a escola tem a oferecer de projetos, para que a comunidade venha a ganhar mais. Essa resposta são dos alunos Maria e Carlos. Muito obrigada, do Polo Centro. Mais alguma, professora? Deixa eu ver. Até o momento não, mas temos uma contribuição da questão número 3. Vamos retomar, então. É do Polo Ouro Preto e cita, elementos fortes, amparo legal, elemento fraco, decisões que devem ser acatadas fora da realidade da comunidade escolar, decisões advindas de outros setores educacionais. Muito bem colocado. A gente, às vezes, por que essa falta de autonomia? A gente se pergunta, a escola é autorizada, a escola é reconhecida, a escola já tem o seu regimento, a escola tem o seu projeto político-pedagógico. Quando você adquire todos esses elementos, você vai se tornar uma escola mais autônoma. Até foi, casou com o que eu trouxe aqui, que é o fraco e a falta de autonomia, a escola não tem autonomia. Então, casou com esse ponto fraco dessa escola. Então, o que falta para essa escola se tornar uma escola mais autônoma? que a escola autônoma é algo que é garantido em lei pela Constituição, pela LDB. A escola tem autonomia para tomada de decisões. Claro que não vai ficar à margem do que é deliberado pela Secretaria de Educação, mas não pode realmente ficar tomando decisões que prejudiquem as características da comunidade. Nós temos que respeitar os entornos da escola, nós temos que respeitar a religiosidade, nós temos que respeitar as características de cada comunidade escolar. Então, nós temos que fazer um comparativo entre as tomadas que são as tomadas de decisões das escolas com a Constituição, com a LDB. Se não ferir, a escola tem essa autonomia. Então, o que está faltando para a escola de crescimento autonomia? Tem seu regimento, tem seu projeto político-pedagógico, é uma escola autorizada ou reconhecida, que é melhor ainda. A escola reconhecida tem mais autonomia. Então, a gente tem que verificar isso. E essa autonomia, professora, não se enquadra somente na autonomia política de aprendizagem, mas na autonomia principalmente administrativa, econômica, como foi muito bem colocado aqui pela turma do Polo Ouro Preto, ou seja, aceitar decisões que vêm de outros setores educacionais. Podemos incluir nessa resposta também a respeito de ah, você deve utilizar essa escola, deve utilizar esse recurso direcionado nesse sentido, sem observar a real necessidade daquela escola. Está muito bem colocado pelo Polo Ouro Preto. E a gente fica muito prejudicado, até desmotivado, para poder tomar decisões, para chamar a comunidade, para expor algo que foi imposto. como você vai chamar a comunidade para expor, olha, nós temos que fazer algo, porque foi determinado pela Secretaria de Educação, foi determinado pelo Conselho. Então, você tem que ter essa autonomia para poder se motivar, para poder trazer a comunidade, só assim participar. Isso mesmo. Mais alguma contribuição da questão 4? Não, da questão 4 até o momento não, professora. Da questão 1 não? Ainda não. Tem uma questão, uma resposta foi mandada a contribuição, mas infelizmente não estamos conseguindo visualizar. Certo. Então, o que a gente trouxe aqui, com essas quatro questões interativas, foi a questão de você refletir do que foi exposto aqui, com a sua realidade. A gente sabe que uma escola democrática não se constrói assim de um dia para a noite. A gente vai demandar tempo e demandar muita insistência, porque a gente chamar participação não é fácil. As pessoas, elas preferem se esquivar, porque isso, quando você participa, você vai se comprometer. E as pessoas hoje, muitas vezes, não querem se comprometer. Mas isso, a insistência vai vencer esse medo, a insistência vai vencer a resistência, então, precisa a gente tentar ter essa consciência de que é importante que os membros da escola participem das decisões, que os membros da escola participem das ações, eles se envolvam, eles se comprometam, porque não dá para fazer uma escola em que só o gestor direciona tudo, só o gestor comanda alguém que só está esperando o gestor tomar decisões. A gente precisa participar, a gente precisa contribuir. Muitas vezes, a gente vê só críticas nos corredores, das escolas, só reclamações, mas em que momento você se colocou para expor o que você queria, o que você gostaria que melhorasse. E não tenha medo, não tenha medo de expor, porque nós somos funcionários públicos, nós temos esse direito, é nosso dever até, nosso dever de intervir mesmo, participar e criticar se for necessário. A gente está aqui para melhorar, professora Vanessa, melhorar a nossa educação. Então, o gestor tem que ser consciente de que uma crítica tem que ser aceita, e se ela for realmente coerente, a gente tem que realmente modificar o que está sendo trabalhado. Isso é verdade. E temos uma contribuição da questão 4, é uma resposta da turma do Polo Ouro Preto. Cita como exemplo, reuniões com momentos para conhecer as famílias pertencentes à nossa comunidade, exemplo, trazer temas e informações que formem e informem todos na comunidade. Tornar a escola um lugar interessante e atual, ou seja, muito obrigada pela contribuição. O que essa resposta nos informa? Que a escola deve ser um ambiente de interação de toda a sociedade, de toda a comunidade como um todo, não somente daqueles que estão rotineiramente no ambiente escolar. deve ser um ambiente atrativo, de comemorações, de atividades que envolvam toda a comunidade externa e interna, porque dessa forma irão se conhecer, dialogar e criar soluções para os problemas que surgem rotineiramente. Exatamente, foi o que foi colocado na aula. Como esses pais são chamados para participar das atividades dentro da escola? Muitas vezes eu já até presenciei reunião de pais em que os pais ficavam em pé, e o diretor falando ao microfone, e os pais em pé durante horas, esperando o diretor fazer um relato do que ele tinha investido na escola, sem visualizar, sem até entender. E será que aquele pai vai querer voltar naquele ambiente em que ele foi recebido? A gente tem que perceber que a escola é como se fosse a nossa casa, como se estivesse convidando um amigo para a nossa casa, sentar, expor de uma forma visual. Nós temos recursos audiovisuais, muitas escolas não possuem, mas tem outras estratégias para os pais visualizarem, para os pais entenderem. Muitas vezes os pais são recebidos de uma forma agressiva, o diretor reclamando da falta do comportamento dos alunos, saindo do foco, que é conscientização da importância da participação dele dentro da escola. Quantas vezes o diretor solicitou, perguntou qual pai pode contribuir com o conserto, com uma ajuda, uma aula diferenciada para o aluno. Tem muitos pais que são professores, até palestrantes, e o diretor tem que solicitar essa participação. Uma escola que tenha colaboração, e a gente sabe que hoje, dentro de uma escola, se não houver colaboração, a gente não consegue sobreviver. São muitos os entraves, muitos os caminhos que são difíceis para a gente percorrer até a gente terminar o ano letivo. Violência, nós temos aí falta de motivação, nós temos aí situações do dia a dia que interferem aí no nosso trabalho. E se a gente não tiver a colaboração do outro, a colaboração dos pais, fica difícil ter um trabalho, né, professora? Temos uma contribuição da questão 1 sobre o conceito de gestão democrática. É do Polo Centro. E tem o seguinte, a leitura, consiste num processo que visa a participação de todos, tendo igualdade e transparência. É da aluna Simone. Muito obrigada, Simone, pela contribuição. Realmente, ela utilizou a palavra-chave, a frase-chave, podemos dizer assim, do termo gestão democrática. Participação de todos. Igualdade de participação. e, acima de tudo, a transparência. Então, aí eu deixo a reflexão para vocês. Quantos de vocês presenciaram ou vocês mesmos participam nas decisões e nas reuniões? Quantos de vocês levantaram a mão e falaram eu acho que a escola ficaria melhor se a gente desse forma, seguisse por esse caminho? E se não participa, o porquê? O que que impede? Medo? falta de motivação porque acha que não vai ser acatada a sua opinião? Deixa essa pergunta. Porque se a gente não participar, como foi colocado aí pelos polos, a participação é fundamental para a gestão democrática. Se a gente não participar, essa escola democrática, essa escola participativa, não vai acontecer. Então, a gente deixa um grande abraço para vocês. professora Vanessa, obrigada pela participação. Muito obrigada. E essa disciplina, como o próprio nome cita, é gestão democrática nos sistemas e na escola. Ou seja, todos os representantes do ambiente escolar, desse contexto tão importante para a formação da cidadania dos nossos alunos, é de nossa responsabilidade. Então, devemos procurar ter essa participação, lutar pelos direitos desses adolescentes, dessas crianças, por uma educação de qualidade. Obrigada pela contribuição de todos os polos. Contamos com a presença de todos vocês na nossa próxima aula. Até lá. Um grande abraço. Música 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 Música